No meu exílio Comigo a me amparar Não estou sozinho Comigo tu estás Tu estás Quando a noite escura soa Minha alma E o coração Se torna aretor Eu sei Vem Aqui procurar Me volto A ti E busco teu olhar De misericórdia Eu a este Vale de Lágrimas Contigo sou Mais forte Eu posso caminhar Mãe de Deus Minha Mãe Me sustentar És meu amor E glória Consola e temura Mãe de Deus Minha Mãe Me segura Lágrimas Vem Conjure тобой Lágrimas Toda Mas ع Eu sei bem a quem procurar Me volto a Ti e busco Teu olhar De misericórdia E venho a este vale, este vale de lágrimas Contigo sou mais forte, eu posso caminhar Mãe de Deus, minha mãe, me sustentar És meu amor e glória, consome e ternura Mãe de Deus, minha mãe, me segura Contigo sou mais forte, eu posso caminhar Mãe de Deus, minha mãe, me sustentar És meu amor e glória, consome e ternura Mãe de Deus, minha mãe, me segura Mãe de Deus, minha mãe, me segura